O Prêmio Design Museu da Casa Brasileira foi fundamental para a construção da identidade do design nacional. A trajetória dessa premiação é uma trajetória que justamente coincide com a construção da identidade do design nacional. Quando o Roberto do Ailibe teve a ideia de fazer essa realização, de criar o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, o que ele procurava era aproximar o processo produtivo, a indústria, da ideia do design, da importância do design enquanto valor agregado ao produto. Na época, o design ainda não era um conceito conhecido e difundido nem entre a população e nem no meio industrial. A realização foi muito bem sucedida desde a sua primeira edição. O Roberto do Ailibe era um visionário, acertou nas suas previsões. A primeira edição do Prêmio já foi muito bem sucedida e todas as posteriores só confirmaram esta vocação inicial. Quer dizer, o Prêmio foi uma grande realização. Ele foi se construindo ao longo desses 25 anos e crescendo e se consolidando. A realização se manteve constante e chega a sua 25ª edição com 810 inscritos no concurso do produto e 855 inscritos no concurso do cartaz. Quer dizer, números muito fortes e que falam por si só mesmo. Atualmente, o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira é absolutamente consolidado. É uma referência de qualidade entre profissionais, estudantes e produtores da categoria. E para o Museu da Casa Brasileira, uma importância específica, por ser o museu, uma instituição que lida com as questões da cultura material da Casa Brasileira e, portanto, intrinsecamente ligado à produção do design no Brasil.